O Milho Rei Por um rapaz fui beijada E do beijinho gostei Por um rapaz fui beijada E do beijinho gostei O Milho Rei eu já encontrei Em teu beijo a ti e do beijo gostei O Milho Rei aqui foi parar Daste-me outro beijo, ficaste a gostar O Milho Rei aqui foi parar Daste-me outro beijo, ficaste a gostar Foi parar a tua mão O Milho Rei me convenceu E prendeu o coração Por um beijo que me deu E prendeu o coração Por um beijo que me deu O Milho Rei eu já encontrei Em teu beijo a ti e do beijo gostei O Milho Rei aqui foi parar Daste-me outro beijo, ficaste a gostar O Milho Rei aqui foi parar Daste-me outro beijo, ficaste a gostar Daste-me outro beijo, ficaste a gostar Daste-me outro beijo, ficaste a gostar